Oi gente, no vídeo de hoje eu vou esclarecer pra vocês sobre uma polêmica que tá acontecendo nos comentários dos meus vídeos. Tem muita gente me perguntando se eu vou sair do aplicativo ou não. O aplicativo no caso eu tô me referindo ao Musical.ly. E não gente, eu vou responder logo de cara, eu não vou sair do aplicativo. Eu postei um vídeo de slime, que por sinal eu amo slime, e nos comentários eu esclareci pra vocês que a partir de agora eu não ia me dedicar tanto pro Musical.ly porque o aplicativo mudou. Eu tenho vivido desde junho do ano passado muitas mudanças dentro do aplicativo. Antes que alguém comece a comentar ou achar uma coisa que não tem nada a ver, que eu tô sendo precipitada, que eu tô fazendo, tipo, agindo de forma meio impulsiva. Não gente, deixando bem claro que se eu tô vivendo isso há quase um ano é porque eu tenho motivo suficiente pra estar gravando esse vídeo pra vocês. E antes que alguém comente lá que eu me acho porque vocês adoram falar isso, não. Eu não me acho que eu tô fazendo isso porque eu acho que é o certo. Eu acho que todo mundo já percebeu que o aplicativo mudou bastante, não só eu, e que agora o foco deles não é mais lip sync, transição, comédia ou dança, que foi onde nasceu o aplicativo. Agora eles estão expandindo pra outras coisas, tipo pets, DIY, desenho, essas coisas que... comida, culinária, culinária, essas coisas que não eram o costume do aplicativo e agora eles mudaram pra esse segmento. Ou porque a gente vai ficar na dúvida, se alguém quiser responder eu também gostaria de saber. Não sabemos o motivo porque muita gente pergunta, tia Fabi, Luara, o que que aconteceu? Porque, gente, a gente não sabe. Aí depois vem me comentar assim nos dias e diz, ai agora a Luara não é mais a mesma. Ela não posta mais os mesmos vídeos de qualidade. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra esclarecer tudo pra vocês. E por que que eu só tô dando satisfação pra vocês agora se isso começou desde junho do ano passado? É porque eu tava tentando entender, até agora, o que exatamente aconteceu com o aplicativo. Então, durante todo esse tempo eu tava tentando entender por que que meus seguidores aumentavam, minha frequência era boa, só que meus likes eles diminuíam, tipo, inexplicavelmente. Porque o aplicativo, ele não se comunica com a gente. Tipo, a mesma coisa que ele se comunica com vocês é a mesma comunicação que ele tem com a gente, ou seja, zero. Durante todo esse tempo eu fico tentando me acostumar com que o aplicativo virou e comecei a fazer outros tipos de vídeo, tipo, será que a transição agora não é mais o foco do aplicativo? E sim outras coisas, tipo, belly dance que eu comecei a gravar mais, não sei se vocês perceberam. Provavelmente, né? Sim. E aí eu fui descobrindo outros estilos de vídeo pra saber se o erro era eu que tava fazendo. Ou, tipo, vou dar um exemplo pra vocês. O slow antigamente ele era muito rejeitado por todo mundo. Todo mundo falava assim, ah, quem faz slow é me usar preguiçoso, não sei o que. Mas hoje em dia o slow tá, tipo, sendo muito valorizado, tá todo mundo fazendo. Principalmente o slowzão, que é aquele que você faz na cabela lenta. Por que que eu nunca entrei em detalhes, tipo, fiz um vídeo focado sobre isso? Porque várias vezes eu anunciei pra vocês em stories ou, sei lá, até no musical mesmo, dizendo que eu não tava aparecendo nos áudios, nas tags, estavam tirando meus vídeos do ar. E, tipo, até hoje isso tá acontecendo comigo. E eu não tenho uma explicação certa do porquê que isso tá acontecendo. Antigamente eu via que isso só acontecia, tipo, com musers específicos. Só que agora, tipo, várias crianças também tão passando por isso. Então parem de perguntar se eu vou desistir do musical, até porque o musical ele não é uma competição. Você não precisa desistir dele. Se você quiser, você posta. Se você não quiser, você não posta. Tipo, ninguém fala que você vai desistir do Instagram ou do YouTube. Então o musical ele é uma rede social como qualquer outra. Se você quiser, você posta. Se você não quiser, você não posta. Agora eu vou explicar pra vocês como que vão ser as minhas mudanças no musical. Eu vou deixar de postar? Não. Eu nunca mais vou fazer maratona? Não sei. Pode ser que sim ou pode ser que não. Se eu tiver vontade, eu faço. E por que eu não vou mais me dedicar tanto? Porque eu sou uma adolescente de 13 anos. Porque eu estudo, faço atividades extras. Eu tô em outras redes sociais. YouTube, Like, Instagram. Que são plataformas que eu meio que acabo deixando de lado pra deixar o meu tempo maior voltado pro musical. E hoje eu percebo que eu tô errada de focar só muito nele. E eu não acho isso justo. Porque as outras plataformas continuam iguais e só o musical mudou. Então o que eu pensei? Se o musical mudou e ele não quer mais esse tipo de vídeo que eu faço, eu vou postar nas redes sociais que não mudaram os estilos que eu gosto. E isso não significa que eu não gosto de slime, culinária, pets. Só que esse tipo de vídeo já tem em outras redes sociais. E o diferencial do musical era essas coisas que eu falei do início. Como o aplicativo nasceu. E aí eu ficava pensando se eu ia ter que me adequar fazendo vídeos de culinária. Ou vídeos de animais. Ou DIYs. Não sei. Agora, o segmento novo do aplicativo. E aí eu comecei a pensar, tipo... Será que é isso mesmo que eu quero? Não é isso que eu gosto, que eu tenho paixão, prazer de fazer. O que eu gosto, na verdade, é de fazer os vídeos lá de lip sync, comédia, transição, dança. Me dá até prazer de dizer isso. E aí eu percebo que o meu conteúdo tá sendo diferente do que o Musical.ly tá apresentando. Eu não apareço mais em áudio, em tag. Eu nunca mais apareci nem no stories do Musical.ly. Eu entendo que eu não sou um tipo de conteúdo que eu produzo não é mais bem-vindo. O meu objetivo desse vídeo não é fazer com que vocês fiquem com raiva do aplicativo e vai xingar ninguém. Eu já entendi que ele mudou. Então eu entendi que se o aplicativo não quer mais o tipo de conteúdo que eu produzo, eu não posso mais me dedicar tanto pra ele. E isso significa que eu vou parar de postar, que eu tô abandonando todos os meus seguidores? Claro que não. Inclusive, eu vou continuar no aplicativo por dois principais motivos. Porque eu amo o que eu faço e amo também cada um dos seguidores que eu tenho. E por que eu não continuei postando normalmente e fiquei quieta e sigo minha vida? É que graças a vocês, quase todos os dias eu fico em primeiro lugar no ranking brasileiro. E quando eu fico em segundo, terceiro, seja onde for, vem mil pessoas me cobrando, falando Posta lá pra você voltar no primeiro lugar, o primeiro lugar é seu, não é de mais ninguém. E vão no perfil da pessoa que tá em primeiro pra xingar, gente. Parem com isso. Então o objetivo desse vídeo é esclarecer pra vocês que sim, eu vou diminuir minha frequência de postagem. E não, eu não vou parar de postar. Eu amo o Musical.ly, amo o estilo de vídeo que nasceu nele. Porém, eu vou ter que me dedicar mais pra outras redes sociais. E antes que vocês comecem com aqueles discursos, a Luara não é mais a mesma, a Luara não dá mais valor, a Luara mudou. Eu quero deixar bem claro que eu não mudei e quem mudou foi o aplicativo. E eu tô nesse processo há quase um ano e eu só tô tomando esse posicionamento agora. Porque realmente eu cansei. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa e eu não vou postar vídeo de culinária, pet, maquiagem. E não estamos falando mal. É, gente. O amor de Deus. O ranking ou sem ranking, destaque ou não, eu vou continuar postando os vídeos que eu gosto de fazer. E não os vídeos que agradam o aplicativo. Eu quero agradar a mim e aos meus seguidores. Então, parem de criar teorias dizendo, sei lá, coisas malucas e histórias que vocês imaginam. Eu apenas não vou ficar postando mais muito, me dedicando tanto pra uma coisa que não é mais o segmento do aplicativo. Então, por favor, parem de mirar só com o Muser. Eu também sou youtuber, eu sou instagramer, eu tô no like. Então, eu não sou só o musicaler. O que foi, Laura? O que foi, Laura? Gente, eu ia finalizar o vídeo dizendo que tava tudo bem. Mas eu acabei me vencerando. Porque, tipo, isso é a minha vida desde 2015. Não é assim tão simples que eu vou me desapegar. Por isso que eu tô deixando bem claro que eu vou continuar no aplicativo. Eu não vou sair por causa que eu amo isso e por causa de vocês também. Eu sei que pra muita gente o music é apenas uma plataforma de um jeito de você ficar famoso. Mas isso, tipo, é um pedaço de mim. Tipo, fez parte da minha vida e foi muito importante dela. Então, eu não sou de ferro e eu não vou desapegar assim tão fácil. E eu nunca vou perder a esperança. Eu espero que um dia o aplicativo volte a ser como ele era antes. Deixando bem claro aí pra pessoas que não têm coração. Eu não tô fazendo drama. E eu não tô fazendo isso pra ganhar view. É porque realmente eu me sensibilizei agora no final. Sabe o que eu sinto muita falta no aplicativo? Na época que a galera postava vídeo de pulseira, óculos e a camiseta do Musical.ly com esse áudio aqui. Eu sou a muser e eu sou orgulosa. Eu ganho! Eu sou a muser e a camiseta do Musical.ly com esse áudio aqui, óculos e a camiseta do Musical.ly com esse áudio aqui. Eu sou a muser e a camiseta do Musical.ly com esse áudio aqui, óculos e a camiseta do Musical.ly com esse áudio aqui. So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye Wherever we're standing, I won't take you for granted Cause we'll never know when, when we'll run out of time So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you I'm gonna love you, like I'm gonna lose you In the blink of an eye, just a whisper of smoke You could lose everything The truth is you never know So I'll kiss you longer, baby Call me the tricks that I get I'll make the most of the minutes in love with no regrets Let's take our time to say what we want Use what we got before it's all gone Cause I know when I promise tomorrow So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye Wherever we're standing, I won't take you for granted Cause we'll never know when, when we'll run out of time So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you I'm gonna love you, like I'm gonna lose you So this is the game that I've got before it's all gone So now I get into a minute So let's get this beautiful I'll give that posso yit So let's go So let's me